Olhando as fotos de um velho álbum que encontrei Folhando as páginas vários momentos que passei Não esperava nem queria lembrar Mas na última página algo me fez chorar Uma imagem de um beijo que me comoveu No canto uma frase com seu nome junto ao meu Dizia até que a morte nos separe, meu amor Perdi você, eu sei, mas nunca imaginei Que depois de tanto tempo iria me apaixonar Parei um pouco e pensei, acho que me enganei O meu coração nunca deixou de te amar Preciso te encontrar, eu quero te sentir Me deixa te levar pra bem longe daqui Itália ou Canadá, pra Londres ou Paris Não importa o lugar, só você me faz feliz Oh, na imagem de um beijo que me comoveu No canto uma frase com seu nome junto ao meu Dizia até que a morte nos separe, meu amor Perdi você, eu sei, mas nunca imaginei Perdi você, eu sei, mas nunca imaginei Que depois de tanto tempo iria me apaixonar Parei um pouco e pensei, acho que me enganei O meu coração nunca deixou de te amar Preciso te encontrar, preciso te encontrar Me deixa te levar pra bem longe daqui Itália ou Canadá, pra Londres ou Paris Não importa o lugar, só você me faz feliz Preciso te encontrar, eu quero te sentir Me deixa te encontrar, me deixa te encontrar Me deixa te levar pra bem longe daqui Itália ou Canadá, só você me faz feliz Só você me faz, só você me faz feliz Tchau